Fala galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo Hoje é 3 de janeiro, terça-feira, 9h40 da manhã Cheguei do revelão ontem, eu fiz o vídeo a vocês que eu ia tirar direto Rio Grande do Norte, como eu disse, viemos para casa Combinei com a encrenca de ir amanhã ou hoje E eu estou passando aqui para informar vocês os planos novamente Temos aqui o Renegade, a Broz, a Bisma, a S10 Para quem está chegando agora Todo dia tem vídeo aqui de praia, motovlog, duna, lama, oficina Carros novos em concessionárias Está novinha ainda, a KK trouxe ele, o pai nem saiu Foi lavada há 4 dias Está zera, viu? Está zera Nova, nova, nova E o Renegade não pegou chuva, nem lama também, nem praia Está zera também Está com muito piche, né? Que chama isso aí? Aquele negócio de asfalto Bom galera Eu ia pedir aqui Deixa o like, se inscreve, né? Vídeo 11, 18, 23 horas Eu pensei até em pedir aqui uma ajuda a vocês Eu nunca pedi Eu estou indo agora, não sei aonde, né? Vou sair sem destino Ou Mossoró, ou Geri Ou vou lá em Souza conhecer aqueles dinossauros lá, né? E volto ali, não sei Se eu estiver bem Se for perto Porto de Galinha, não sei Vou passar aí uns 6 dias fora Eu vou Queria que vocês comentassem um lugar bom Não vai dar tempo, né? Eu vou postar esse vídeo aqui agora Eu já vou sair Tem vídeos postados aí pra vocês até o dia 8 já Tem muitos pra editar Vou abaixar pra Full HD, né? O Mac tá quase cheio Tô passando pro HD externo Não tem tempo, né? O iPhone tá lá enviando um vídeo da piscina de 40 minutos Eu vou enviar esse daqui hoje ainda Tô gravando aqui com o da Encrenca O Treza Pro Max E é isso E a ajuda que eu ia pedir a vocês Se vocês quiserem Puderem mandar 10, 20, 50 reais Se quiserem que eu faça um turnê grande, né? Eu tô indo em um desses locais agora Se vocês não mandarem nada Ou vou Ou vou Mossoró Ou Geri Ou Souza, né? Ver esses dinossauros Que é do lado do Juazeiro do Norte E eu queria pisar fora assim De outro estado E dizer, ó Pisei aqui em Rio Grande do Norte Nem que eu pise e volte, né? Eu acho que eu vou em Mossoró Sobral tem um amigo meu que trabalha na Jeep lá A gente iria olhar o Commander É o mais sensato, né? Passarinho da pipoca Que foi onde eu dormi na trobleza Que eu contei a vocês Poderia ir e ingerir Não queria sol nem praia Mas tem uns lençóis maranhenses, né? Quero pisar fora do estado Tô com gás pra rodar hoje Eu ia pedir essa ajuda a vocês Comentar um local pra ir Que não vai dar tempo de eu ler, né? E se vocês quiserem A gente fica imaginando Tem seis mil inscritos, né? Se cada um mandasse dez contos Vinte, cinquenta pra olho Eu iria fazer a A Transamazônica Vinha visitando ali o Wesley Silva Tô com gás de dia Até lá no Paulo César Enfim Aí a gente fica pensando Seis mil inscritos Cada um manda aí dez Vinte, cinquenta É pra olho Pra fazer o Nordeste assim, ó Que já dá aqui, né? Fortaleza aqui no retrovisor Que já dá aqui no farol, né? Geri é bem aqui no Jeep, por exemplo Mossoró é aqui O Souza fica bem por aqui assim, ó Eu vou sair aqui, ó Pega aqui logo o Sobral Geri, tal, tal, tal Aí desce aqui pelo Aldeias Altas Terezina Piauí, Pix Aí desce aqui de novo Acho que não vou aguentar isso tudo, não Enfim, é um exemplo, né? Se vocês mandassem aí Eu Transamazônica Aquela lamaral toda, né? Que tem até um canal aí Inverno na Transamazônica Enfim Eu vou em Mossoró e desço assim Pela praia Recife Porto de Galinha Tudo, né? Aí eu pensei Vou mandar uma mensagem aqui pra eles Se quiserem mandar alguma coisa Não me cobrem o local A encrenca Tá ali sugerindo ir perto ainda Orois, Limoeiro mesmo Só um dia fora E eu não sei nem onde é que eu vou começar Como eu disse Eu acho que eu vou em Mossoró aqui e volto Ou vou em Geri e volto Ou em Souza e volto Três dias, né? Se vocês colaborarem aí Eu vejo a fé de vocês Eu vou fazer um Uma tornezinha boa aí Eu queria chegar até de surpresa Não, mas O que? O que? O que? Cadê o negócio quando lava já? Tu vendeu? Tá lá na garagem, né? Aí tá Tava na garagem de cá Pois é, que ela fez o aniversário Eu guardei lá no pontinho Aí eu montei de volta Pois é, eu acho Chance mínima de eu ir lá no No Paulo César, né? Parece tão perto Parece uma reta Ele tira tão ligeiro Mil quilômetros, né? Tava olhando aqui no mapa Chega e a gente cansa E dá medo de passar em alguma rua perigosa, né? Medo de tudo Mas depois que eu tô no mundo Eu começo a andar e pronto É isso, galera E o meu Pix, né? Como eu disse Eu nunca pedi nada aqui a vocês É pra vocês, né? Se vocês quiserem Cada 10 reais que derem a mais 50 Eu rodo mais 100 quilômetros Se querem ver o René Black aí Na Transamazônica Algum lugar Pix é BritoQuente91 Arroba gmail.com Eu acho que é Bradesco Só botar isso aí Raimundo Brito B-R-I Brito Quente K-E-N-T É, galera Eu era muito fã do Superman Aí há 15 anos atrás 20 anos Tinha um Crack Brito no Orkut, né? Eu achei massa Aí eu peguei E potei BritoQuente Aí em 91 Não sei se é porque já tinha outros Arroba gmail.com Entendeu, né? Aqui já tem uma poeirinha Eu ia escrever aqui BritoQuente K-O-K-E-N-T É um K Sem, sem, né? E um T mudo K-E-N-T BritoQuente91 BritoQuente91 Arroba gmail.com Vou postar esse vídeo aqui Antes de eu sair Como eu disse Se não entrar nada Eu estou indo em algum desses locais Ou Mossoró Ou Geri Lençóis Maranhenses Ou Souza Queria ver aqueles dinossauros Lá, né? Aquele que eu disse Que é só uma cidade Passa dentro e pronto Não sei É do lado do Juazeiro A gente pensa que é de lado Do mapa, né? Mas quando vai dar zoom É uns 300km E é isso, galera É um clima de chuva aqui Hoje é 3 de janeiro Zeus fez 6 anos ontem O pai vai fazer 81 dia 9 E é isso Boa viagem pra nós Fiquem com os vídeos Que já estão gravados A gente se vê na próxima O Blackzão vai cortar mais estrada Eu acho que o mais sensato É Geri Que eu tenho um amigo Lá na Jeep Que morava aqui vizinho Eu acho que eu filmei pra vocês Ele tinha uma Tiguan Se eu não me engano Uma Tiguan Antiga Antiga, né? Lá ele tem comando É pronta entrega A gente já conhece a Jeep Compraria paleta De limpador Eu passaria em Tapipoca Que é a terra do Tiririca Salbraga A terra do Ciro Gomes Eu fui na Trailblazer Lá em 2015 Se eu não me engano 2014 Virei um revelião lá Até contei a vocês Que eu botei um colchão dentro Tinha muita chuva Tava mexendo aqui No ar-condicionado No teto Passei 3 dias lá Com a encrenca Tem uma praia lá Do Baleia Bota aí na internet Que você vê Praia do Baleia Praia de Flecheiras Tem muita praia lá O que? Tá ruim, hein? A chave do Siena É, no máximo isso aí 35 Uma chave do Siena Sem código nem nada Talvez, né? Aí Tapipoca É a terra do Tiririca Geri tem aquela pedra bonita Aquele buraco azul Eu não gosto Essa ideia de pagar pra entrar E de ir a pé Também não gosto Enfim, é uma trilha, né? Sou medroso Não tô afim de muito mar Nem muito sol Que eu passo mal Temperatura aí De 42 graus Balsa também Não sei se eu aguento As balsas lá são É um quilômetro Pra atravessar, né? Ali em Moçaló Também tem as balsas Eu topei aquela ali Da trilha Do Day Off 7 Porque Dava pra ver a margem, né? Eu subi ali Atravessamos e descemos, né? Foi bem ligeirinho E foi gostoso, né? Não sei se Quando eu subi assim E não vejo o outro lado Se eu entro em pânico, né? A mala não tá nem Eu nem desfiz a mala Cheguei ontem Vamos ter Eu nem posso andar Nem nada Mas Eu quero Viver o hoje Que eu tô com vontade, né? Depois de hoje Pronto É só no outro ano O véio já tá fazendo As contas aí Dos IPVA 5900 S10 3900 Renegade Fazer um mundico neto, né? Noutro estado Tá na hora Toguro 10 anos já E não nasceu Mundico neto ainda Ela nem sabe Que eu tô com o celular dela aqui Esse negocinho dele Solta cheiro, pessoal É lá da Quequê, ó Entra, tá cheiroso É isso, galera Estou indo Em um desses Três lugares Por isso que eu tô Soltando esse vídeo Aqui ao vivo Que não adianta Eu soltar daqui a 15 dias, né? Que eu já vou estar em casa Cada 10 aí Manda aí 10, 20, 50 Quem é rico Quem puder E se mandarem Não me cobrem Ah, eu queria que você Passasse em tal canto, né? É a primeira vez Que eu tô pedindo É pra vocês aí Cada 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 turstão que entrar Eu Eu aumento a rota aí 100 quilômetros Eu tô sem destino Eu queria ir naquela Naquela transamazônica Saber se essa Apesar de que Eu não tenho pneus pra isso Mas eu quero saber Se é aquela loucura Toda mesmo ali Carreta atolada Eu acho que eu vou Me Me lascar lá Eu adoro esperar, hein? Três dias Desatolando uma carreta Pra passar E se eu atolar também Ter que Ter que enroscar O gancho ali Tudo Enfim Se entrar aí Eu vou fazer Tudo isso aí Valeu, pessoal Tchau, tchau Nos vemos Daqui a umas duas semanas Saberemos Qual foi a viagem Que eu peguei, né? Fui Tchau, tchau 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 Tchau